Olá, você que acompanha o Geo em Foco, eu estou aqui com o padre João Aurélio da Igreja São Sebastião de Palmeiras de Goiás para falarmos sobre a programação na cidade da festa de São Sebastião agora no mês de janeiro e também, claro, vamos aproveitar para trazer a mensagem natalina aqui no Geo em Foco. Padre João Aurélio, tudo bem? Como vai? Tudo bem, Marcos, alegria falar com você, também com todos aqueles que acompanham o Geo em Foco e agradeço pela visita, agradeço também a oportunidade de poder falar com vocês. Então, nós iniciamos já há alguns dias as celebrações da novena em louvor a São Sebastião, padroeiro dessa comunidade, já há mais de 200 anos, como nós falamos no início do ano, e é uma tradição, já é algo realmente da vida da comunidade, bem concretizado, bem firmado, e esse ano nós tivemos a oportunidade de voltar a celebrar na zona rural, fizemos cinco encontros na zona rural, e eu quero, de modo especial, convidar toda a comunidade para, a partir do dia 6 de janeiro, nós damos o retorno, a continuidade, a novena aqui, com as celebrações na Igreja Matriz, que é dedicada a São Sebastião. Então, a partir do dia 6, nós teremos uma alvorada com a presença da banda da Polícia Militar, teremos também um café da manhã, e a partir da noite já começamos com as celebrações, todos os dias teremos um padre que nos visita, que vem celebrar conosco, e depois a confraternização, o bingo, a kermesse, como nós conhecemos ali na Barraca da Amizade. Tem também o bingo da Honda Bis, como nós conhecemos, teremos também almoço. Então, vai ser uma série de atividades para que todo mundo possa participar, rezar e confraternizar nesse início de ano, e nós contamos com a participação e a presença de todos. A programação começa, então, no dia 6 de janeiro. Isso, a partir do dia 6 de janeiro, com a alvorada, e vamos até o dia 15, com a missa de encerramento, e, após o encerramento, o bingo da Honda Bis, que já é também uma tradição. Então, chamo você também para adquirir a sua cartela. Esse ano nós teremos um almoço. No dia 8 de janeiro, nós estamos convidando a todos para um almoço aqui na Barraca da Amizade. É um almoço realmente para a gente ressaltar a importância de estar junto, da vida fraterna, da vida na comunidade. Então, um ingresso bem barato, para que todo mundo possa almoçar, todo mundo possa participar junto desse momento. Teremos show ao vivo, durante o almoço, e também a gente convida você para mais esse momento da nossa novena. Muito bem, programação especial, então. Festa em honra e louvor a São Sebastião, aqui em Palmeiras de Goiás, aqui na cidade, na Igreja Matriz São Sebastião, a partir do dia 6 de janeiro. Padre João Aurélio, vamos aproveitar, chegando o Natal, e qual a mensagem, Natalina, que o senhor deixa para os nossos seguidores neste ano 2022, que foi um ano difícil, mas já com melhorias, mas ainda um ano difícil. É, são tempos difíceis que nós atravessamos, com as questões de pandemia, outras questões sociais e econômicas, a carestia que bate na nossa porta, mas isso tudo não pode nos impedir de celebrar bem o Natal. E celebrar o Natal é celebrar justamente Deus que vem visitar o seu povo, Deus que vem morar junto do seu povo e revelar o seu amor, revelar a sua bondade. Então, ao celebrar o Natal na sua casa, com a sua família, ou na comunidade que você participa, nós não podemos nos esquecer dessa característica do Natal. É Deus que vem ficar junto de nós, Deus que vem ser próximo de cada um de nós. E nós, com o Natal, precisamos sentir essa proximidade de Deus na nossa vida. Certamente a nossa vida terá um gosto diferente, um sabor diferente, quando nós tomamos consciência dessa presença de Deus na vida de cada um de nós. Eu aproveito para desejar um bom Natal a cada um de vocês, que acompanha aqui o Geo em Foco, também ao Marcos, toda a família e a toda a comunidade. Que a presença de Cristo que nasce, revelando o amor de Deus, transforme a vida de todos nós. Muito bem, conversei aqui no Geo em Foco com o Padre João Aurélio, da Igreja São Sebastião, aqui de Palmeiras de Goiás. Feliz Natal, Padre João Aurélio, Feliz Natal a todos vocês que nos acompanham aqui nas redes sociais e também no site geoinfoco.com.br.